Antigamente, como não tinha observação dessa inquietude, você reagia a todo ambiente e saia dele o mais rápido possível. E agora, o que está acontecendo? Agora eu percebo essa tendência de evitar ficar junto com as pessoas, saca? E estou quebrando isso, estou ficando. Não por esforço, mas por perceber a coisa, entendeu? Essa ânsia de você sair do lugar e ir para outro lugar, como se no outro lugar você fosse estar melhor. E você percebe quando você chega lá no outro lugar, é a mesma coisa que você está sentindo quando está com os outros. Então, isso está quebrando, sabe? Essa ânsia de sair, de se movimentar. É uma ânsia de se movimentar. E aí, sabe o que eu percebo que a mente fala? Eu percebo que antes, quando não havia nenhuma autonomia psíquica, era fácil, você ficava na dependência de outras pessoas que também estivessem falando do mal-estar que elas vivem, da inquietude que elas vivem. Então, era difícil de você ficar, entre aspas, com aquilo que a mente chama de normótico, porque o normótico está expressando uma euforia, uma alegria. Ele está falando das coisas que você não vê mais liga nenhuma. Então, antes, a mente dizia que você tinha que estar com as pessoas que também estão buscando. Aí, quando percebeu esse jogo, você começa a entrar na ambientação. E aí, você começa a observar a inquietude em si e o impulso para querer sair daquela ambientação e se isolar ou procurar uma outra ambientação onde você possa falar sobre a inquietude. Mas você já percebeu que bafo de boca não cozinha ovo. Então, você vai ficando cada vez mais fácil de estar nas ambientações. Mas a mente entra com essa ideia de que você está normotizando, de que você está mediocrizando, que você está agindo da forma errada, de que você não está fazendo o que é certo, que é um movimento em busca da iluminação, em busca da recuperação. E que se você não fizer isso, você nunca vai se recuperar de vez. É percebido esse looping, esse jogo da mente, essas trilhas, essas linhas de pensamento e de emoções. Isso vai caindo. Então, vai ficando cada vez mais fácil de estar nas ambientações, sem esperar da ambientação mais nada. Só constatando o funcionamento, tanto do ambiente como de si mesmo. naquele lance, é um olho no padre e outro na missa. É um olho no imaginal coletivo e o outro, e como que o imaginal pessoal está reagindo a esse imaginal coletivo. Mas isso vai ficando cada vez mais fácil, sem esforço. Do mesmo modo que, como você afirmou, a mente também depois começa a acondicionar que você tem que se esforçar e estar mais com as pessoas. É outra trilha, do mesmo disco, do mesmo looping. É a mesma história. Tudo parte do mesmo cálculo autocentrado. Nada natural, nada espontâneo. É percebido isso. Mas quando você percebe que não há essa espontaneidade, verdade, vai entrando uma espontaneidade aí. É um paradoxo. Fica muito claro hoje para mim que essa ausência da observação passiva não reativa, que a ausência dessa incapacidade de perceber e ficar com a inquietude, é que alimentava aquele padrão de anorexia social. Esse evitar a nutrição, o contato, a relação. Sempre foi isso. Essa observação passiva, ela está quebrando essa anorexia. Ela está dando a possibilidade de você estar com, sem exigir de. Jornal da Situa. E aí